Quando você tem uma empresa, você tem que fazer com que a empresa funcione sem você. Essa é a meta de qualquer empresário. A empresa tem que funcionar sem você. E por que isso? Porque se a empresa não funciona sem você, você não tira férias, você não tira fim de semana para viajar com sua família, você não tem tempo para nada, porque a empresa é dona do seu tempo e a empresa ocupa todos os espaços possíveis e imaginários do seu tempo. Ou seja, não sobra tempo para nada, nem para você, nem para sua família, nem para nada, zero, lazer, esquece. E tem muito empresário que quando eu falo, você tirou férias alguma vez na sua vida? O cara fala, cara, eu tirei. Em 1991, é sempre coisa assim que no mínimo 20 anos. Está errado isso. Lembra que a empresa é apenas uma ponte entre a vida que você tem e a vida que você quer ter, ponto A e ponto B. É uma ponte, a empresa é uma ponte, mas ainda é a vida o mais importante. Como que você faz uma empresa funcionar sem você? Gestão, processos, metas claras. Não é fácil, não estou falando que é fácil, mas quando você tem uma empresa que funciona todo dia do mesmo jeito, basta você desenhar os processos, nem que seja em uma folha de papel ou de pão, e aí você começa a implementar aqueles processos. E faz com que a empresa funcione, porque todo mundo sabe exatamente o que fazer e você tem as metas definidas, os indicadores definidos. Gestão é que faz com que você tire férias. Para muito empresário, férias é que nem um duende da floresta. Todo mundo já ouviu falar, mas vê um que é bom mesmo porque a gente viu. Ou seja, você já ouviu falar que é uma coisa de férias no Caribe, 30 dias sem olhar para o celular. Cara, para muita gente isso não existe. O problema é quando isso não existe por imposição, não por escolha. Ah, mas eu não quero aquela férias porque eu quero fazer o meu negócio crescer cada vez mais. Tudo bem, isso é uma escolha. Agora, não é uma imposição. Então, gestão é o que faz a sua empresa funcionar sem você estar lá. Gestão, processos. É chato? É chato, mas é libertador. Vai por mim, vai funcionar.